A gente entrou em greve dia 11 de março, mas a gente está tentando negociar com o governo, na verdade, desde o governo de transição. A gente, enquanto servidores públicos federais, apresentamos uma proposta de reivindicações ao governo. Veio lá aqueles 9% que foram insuficientes naquele momento, não respondiam as nossas perdas salariais. E aí, depois, agora, em julho de 2023, o FONAS-F, o Fórum Nacional de Servidores Federais, entrou novamente com uma nova pauta. E também a própria FASUBRA, que é a federação que eu faço parte, eu estou na direção da FASUBRA também, pela minoria da direção, o Grupo Combate Sindical. E a gente fez uma proposta ao governo de carreira, teve uma primeira reunião em setembro, depois uma segunda reunião em outubro, e o governo não nos dava resposta sobre o orçamento. A nossa principal reivindicação que levou a gente à greve foi o fato de não ter nenhuma proposta de reajuste salarial do governo para 2024 para nós. Esse é o ponto central. E também não teve proposta de reestruturação da carreira, porque as coisas se combinam. A carreira, a gente está lutando por uma reestruturação dela, uma mudança, uma tabela, enfim, mas o central também para a gente tem a ver com remuneração. A nossa carreira está muito defasada e a gente tem perdas de 2010 até 2023 na casa dos 53%, assim, para companheiros que estão na categoria há mais tempo. Por exemplo, eu entrei em 2019, eu não consigo sentir todo esse processo, mas os companheiros que estão desde 2010, uma perda de quase metade do salário. Então, é brutal mesmo o arrocho que passa essa categoria. É uma categoria que tem uma das piores remunerações mesmo do Serviço Público Federal, do Executivo Federal. Então, assim, foi a falta de respostas mesmo que fez, tanto na questão do salário especificamente, como da carreira que nos fez a essa greve. E é uma greve muito grande, muito forte mesmo, assim, que começou com 34 universidades no dia 11 de março, mas em duas semanas já estava com 62 universidades federais em greve e mais quatro institutos, porque na base da federação da FASUBA, que é majoritariamente os técnicos das universidades, mas tem alguns institutos federais também que são da nossa base. Então, da nossa base, em duas semanas, a gente tinha 66 instituições federais em greve. Uma greve com assembleias massivas de 300, 400, 500 pessoas, muita participação de servidores novos, porque nessa categoria há uma rotatividade muito grande, porque as pessoas entram, né, e aí já fazem, a gente está, inclusive fala isso, né, fazem trampolim para outras carreiras, para fazer outros concursos, ou até ir para o setor privado, porque a remuneração realmente está muito baixa, né. Quando esse plano de carreira foi instituído, lá em 2005, um trabalho, porque ele é dividido em níveis, né, o nível A, que tem servidores que não tem nem nível fundamental completo, aí tem o nível B, C, né, que é de nível fundamental, o nível D de nível médio e o nível E, que é de nível superior. Então, companheiros do nível A ganhavam mais de dois salários mínimos aí em 2005, né, e hoje em dia ganham só um salário mínimo porque realmente não podem ganhar menos, mas as outras carreiras, os outros níveis perderam muito, né, o nível D hoje, que é o nível médio, está ganhando menos de dois salários mínimos, 1,8 salários mínimos. Então, é um arrocho muito brutal. Só que, assim, tem outras pautas também, né, que fizeram essa greve estourar com muita força. Sempre aumenta essa questão salarial, né, que tem a ver com a carreira também, porque a gente está pedindo reestruturação da carreira para ter um aumento no nosso piso salarial e também para aumentar até lá o teto, na verdade. Mas, além dessa reivindicação também, tem a ver com condições de trabalho, né, tem um aumento da terceirização na universidade, tem muito déficit porque os governos foram terceirizando os cargos e extinguindo alguns cargos, e até o governo do Temer e Bolsonaro fizeram dois decretos que proíbem concursos em vários cargos importantes da universidade, e isso tem gerado uma sobrecarga de trabalho muito grande nos servidores que continuam, né, então, tem o processo de privatização dos hospitais universitários, também via EBSEC, que foi feito lá pelo governo Lula, né, também na sua última ação de governo, esse processo gerou adoecimento nos servidores de RJUs que continuam, precarização dos hospitais, enfim, tem a questão também da própria universidade que não é, não tem democracia interna, né, a gente reclama também a paridade nos conselhos superiores, porque hoje prevalece a lei de 70%, ainda onde os docentes têm 70% de peso nos nossos órgãos deliberativos, os técnicos 15%, os estudantes 15%, então tem uma série de demandas, né, que envolvem a nossa qualidade de vida, também a nossa vida funcional na universidade, que nos levaram a esse movimento de greve, assim. Obrigado. Obrigado.